O Tuco Mohamed está começando a correr um sério risco, parecido com o que todos os treinadores que sucederam ao Jorge Jesus viveram, porque o torcedor do Atlético Mineiro quer o time com os resultados e com o desempenho da época do Pucca. No início ele até começou a obter isso, mas agora a gente já pode notar um certo declínio do time do Atlético Mineiro. Ainda é uma equipe fortíssima? É. Ainda é candidato a todos os títulos? É. Mas já não mostra aquela segurança, aquela forma avassaladora de jogar da época do Pucca. Ontem, por exemplo, todo mundo levava como favas contadas a vitória sobre o Tolima, jogando em casa, o Tolima, pô, pelo amor de Deus, e não conseguiu vencer. E vou te dizer uma coisa, quando fez um a um, eu achei que ali o empate já era um grande negócio, mas o Tolima foi lá, aliás, esse time do Tolima é muito melhor do que os outros Tolimas que a gente estava acostumado a ver, né? Embora já tenha até eliminado o Corinthians numa pré-libertadores e tudo, eu acho que esse time do Tolima é dos melhores nos últimos anos deles. E é um time muito habilidoso, principalmente no ataque, e que acaba fazendo uma zebra como essa, né? Era o resultado mais improvável, talvez, da noite, era a vitória do Tolima sobre o Atlético Mineiro. E a torcida, sim, a torcida já está começando a ficar bastante irritada com o Turco Marromédio, porque, é claro, lembra do Pucca. Então, o Volta Jesus, que até hoje existe na Gávea, vai começar a ser replicado com o Volta Cuca lá em Belo Horizonte, pode ter certeza.